Fala, meus amores! Tchurubom! 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 Fala, meus amores! Meu maior companheiro, sempre presente. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você é novo aqui, aproveita e se inscreve. Clica ali rapidinho pra me dar uma força. Já dá o seu like. E vamos pro vídeo de hoje. Eu tive a ideia de fazer esse vídeo porque já tem alguns anos que eu tô nessa jornada do amor próprio, de me encontrar. E há algum tempo, acredito que há dois anos mais ou menos, eu fiz essa tattoo que significa amor próprio em primeiro lugar. e o significado dela é muito importante. Mas até então eu não sabia que era tão importante assim. Quando eu fiz essa tatuagem, eu pensava muito em questões de relacionamentos abusivos, de independência, de que eu sempre fui uma mulher muito independente pra fazer tudo. e eu focava muito nesse lado, assim, interior, né? Nessa questão de saber o que não é pra mim, de tirar pessoas tóxicas da minha vida, que se você não fez ainda, faça, porque é libertador. A sua vida vai mudar. Eu não deixei mais que as pessoas me maltratassem, me julgassem. Pelo menos sempre que eu vi algum preconceito, gordofobia, eu nunca deixei passar em branco. Eu achava que amor próprio era só isso. E é muito mais do que isso, né? Eu acho que eu fui um pouco ao contrário. Atualmente, muitas mulheres pesquisam sobre amor próprio por questões de se amar, amar o próprio corpo, que elas não conseguem. E, na verdade, elas descobrem que essa questão do amor próprio é muito maior que isso. É o interior e o exterior. E essas coisas que eu já falei e muito mais outras. E eu fui o oposto. Eu nunca tinha parado pra pensar poxa, eu não vou deixar as pessoas me maltratarem. Mas eu continuei me maltratando. Eu continuei odiando o meu corpo, achando que eu ia atingir um corpo que pra mim é inatingível, um corpo irreal, que é o que a gente vê vendendo aí o tempo inteiro, principalmente no Instagram. E eu percebi que eu não tava abraçando o meu exterior. E eu preciso fazer isso porque é o meu corpo, é o nosso corpo que permite a gente fazer tudo, né? Que permite a gente andar, que permite a gente falar, se expressar, que permite a gente comer. É tudo o nosso corpo. E eu comecei, entrei nessa jornada maior ainda. E eu queria que as pessoas que se identificassem. Inclusive, se você também tá treinando isso na sua vida, colocando isso em prática na sua vida, comenta aqui, fala o que vocês estão fazendo, a gente pode trocar dicas. E enfim. Por isso, o nome do vídeo é Permita-se Ser Você. Porque você é única. É difícil a gente parar pra pensar isso. Não, mas você é única, o seu corpo é único. Não tem nenhum parecido. E por que a gente tenta mudar tanto, né? Eu li esses dias algumas perguntas que, dependendo da resposta, diziam se você tem algum problema de aceitação corporal. E algumas perguntas foram, você já deixou de ir à praia com seus amigos porque teria que usar biquíni? Você já deixou de ir a eventos se divertir porque tinha engordado e não queria que ninguém percebesse? Você já deixou de ver amigos que não vi há muitos anos inventando alguma desculpa pra não mostrar seu corpo? E muitas outras perguntas. Eu respondi sim pra todas elas. Isso eu já sabia, né? Eu já vinha tratando um tempo essa questão de sair. Hoje em dia eu saio, me divirto e tudo. E aí a gente para e pensa quanto tempo que a gente perdeu? Por que a gente perdeu esse tempo, né? Porque a gente ficou, pelo menos eu, fiquei adiando minha felicidade achando que eu só seria feliz quando eu fosse magra. Infelizmente é isso que a gente vê no Instagram o tempo inteiro, né? É muita informação pra nossa cabeça, pro nosso cérebro. É muita gente o tempo inteiro julgando que a gente acaba esquecendo de ouvir a nossa voz. É muita gente com essa obsessão pela magreza e atualmente de dietas super restritivas que fazem mal pro seu corpo. Você machuca o seu corpo. Então, assim, pense no que que o seu corpo já fez, o que que ele já passou, o que que ele já curou. E pensem sempre o quanto é irreal essas fotos do Instagram. Tem sempre, com certeza, gente, Face, Photoshop, FaceTune, vários tipos de edição, vários tipos de ângulo. São mil fotos pra pessoa postar uma no melhor ângulo, no melhor... Enfim, não deixa isso te afetar. Eu tô dando essa dica porque eu já fui muito afetada. Outra dica também que eu posso dar é parar de seguir essas pessoas. ou pelo menos começar a seguir pessoas reais, pessoas de verdade. Pessoas que representam o que que você quer seguir a partir daí. Pessoas que mostram o seu corpo sem Photoshop. Pessoas de vários tipos de corpos diferentes. Não só sempre aquele mesmo corpo chapado, reto. Você é única. Você não tem que ficar igual a todo mundo, entendeu? Hoje em dia, eu... Claro, tem algumas partes do meu corpo que eu ainda não tô à vontade, não me sinto à vontade pra mostrar. Mas é isso aos poucos, gente. Vai com calma. Se eu puder dar mais um conselho, vai com calma. Você vai errar algumas vezes, muitas vezes durante o caminho. Você vai ter recaída. É um caminho longo e difícil, mas eu posso dizer que é libertador. Eu lembro... Foi no verão de 2000 e... 15 pra 2016 foi a primeira vez na minha vida que eu parei na praia de biquíni e eu falei nossa, eu tô me sentindo à vontade. Eu tô pouco me f*** pro que o pessoal tá pensando. E foi um dos momentos mais libertadores da minha vida. Vou falar que eu tô sempre à vontade de biquíni? Não, principalmente porque tem pessoa que olha, que julga, eu tento me afastar dessas pessoas talvez que eu não conheça ou evito andar com pessoas que eu sei que julgam muito. Julgam que eu digo tem preconceitos, né? Mas assim, com os meus amigos, com gente que eu tô afim, com o boy que eu tô pegando, não tem mais isso. E é uma coisa tão libertadora porque você deixar de ir pra praia no verão ou de botar uma roupa curta por causa do seu corpo que é lindo. Você só tem que ver isso. É uma coisa muito triste, gente. É uma coisa muito triste que a sociedade fez com a gente. Então não vamos deixar mais ninguém, eu já tinha falado isso num vídeo anterior, não deixe mais ninguém falar como o seu corpo deve ser. O corpo é seu. e você faz com ele o que quiser. Eu faço assim, quando eu penso em emagrecer, eu penso, mas eu tô querendo emagrecer por causa de outras pessoas, por causa de coisas que me influenciaram ou porque eu mesma pretendo emagrecer por algum motivo. E assim, pra todas as outras coisas na vida eu me faço essa pergunta. Eu tô sendo influenciada ou é porque eu mesma sinto essa vontade? isso também é outra coisa que é maravilhosa. Então pense, gente, se vocês têm problemas com o seu corpo, pensem por que vocês têm problemas com o corpo de vocês? Vocês sempre odiaram seus corpos? Eu quando era criança eu amava a minha barriga, era grande a minha barriga e eu adorava e eu botava top. A partir da adolescência que eu fui começando a ir pra praia de roupa, coisas como essa. Por quê? Porque eu deixei as pessoas entrarem e atingirem a minha cabeça. Pensem sobre isso. Mas vai com calma. Eu, por exemplo, odiei o meu corpo durante 20 anos. Então não é hoje em um dia que eu vou passar a amá-lo. Mas a gente pode começar hoje e ir seguindo esse trilho. Permita-se ser você. Você consegue. É praticamente pegar o seu corpo de volta. Deixar ele ser o seu melhor amigo. O que você fala pro seu melhor amigo quando ele tá triste, quando ele tá chorando, quando ele tá insatisfeito com o corpo? Você não diz que ele é lindo e não diz da boca pra fora. Você vê ele lindo. Por que a gente não faz isso com o nosso corpo, né? Por que quando alguém diz pra gente alguma coisa a gente acredita, a gente sente tanto o seu corpo é o seu templo sagrado, ele é maravilhoso. Comece a prestar mais atenção nele, a dar carinho a ele, a cuidar dele. Às vezes eu me pego admirando as minhas estrias que foram coisas que eu sofri principalmente na adolescência quando eram muito vermelhas. Eu fazia todos os tipos de tratamento possíveis pra tirar aquilo. E eu sofri muito bullying por causa daquilo. E hoje em dia eu olho e falo nossa, foram as minhas, são marcas da minha vida. Cada estria está ali por algum motivo. Foi um motivo de doença, foi uma época que eu sofri muito, ou tá mais clara porque foi uma época que eu emagreci. Enfim, cada coisa tá ali por algum motivo. Eu faço isso com as minhas estrias e com o meu joelho que tem muitos machucados e eu falo cada um foi em um lugar do Brasil. E é isso, gente. Eu queria só falar isso pra vocês. Permitam-se ser vocês porque cada vez mais a gente vê as pessoas adoecendo, né, por causa dessa indústria, desse corpo inatingível. E é uma sensação tão boa quando você acorda, quando você vê a realidade, quando você vê que você que manda, o corpo é seu. e quando você cuida dele com carinho, cada vez você se ama mais. Então é isso, qualquer coisa eu tô aí, só mandar uma mensagem. Vamos juntas nessa jornada, não vamos deixar ninguém falar como a gente deve ser. Vamos pegar nosso corpo de volta e vamos ser felizes porque não é quando você vai emagrecer ou quando você atinge alguma coisa que você vai ser feliz. Você não pode fazer essas coisas com o corpo que você tá agora? Você pode sim ir lá pra praia maravilhosa e arrasar. É só você confiar em você e no seu corpo que te carregou a vida inteira, passou todas as batalhas com você, ninguém é mais especial do que ele. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima e não deixem de se inscrever nas minhas redes sociais porque lá, principalmente no Instagram, eu falo bastante sobre essas coisas, sobre coisas do meu dia a dia. e um beijo.